Olha gente boa, estou aqui na UES aqui no Mucambo é nome logradouro, mas é do Mucambo está no Mucambo, que faz parte da região, né? Olha o milho do Tatalo, eu já soube aqui que é o milho do Tatalo, olha aqui não dá nem para você ver a dimensão, né? porque só sei que começa aqui, olha uma faixa aí de mais de duas hectares de milho aqui no Mucambo, o milho mais bonito que eu vi por aqui esse ano, olha lá é uma relíquia essa de cima de alguma coisa a gente vê, mas é um milhão esse é um milhão, viu o Tatalo? é o Tatalo, não brinca não, o Tatalo não é o mil do brega, mas botou furando aqui, viu? está botando furando, olha olha o milhão, olha o milhão aí mas precisa de chuva, quando o milho está assim ele leva água o bicho bebe se Deus quiser vai chover o Tatalo, velho está parabéns aqui no Mucambo é, disse que o Tatalo o Tatalo olha o Tatalo aí, o roçadão dele humm eita, vou mostrar mais para você um bocadinho mais ali na frente ele pega aqui de lado, né? aqui subindo ele vai longe não sei se é duas ou três hectares isso aqui essa terra aqui mas, sei que é mais de duas a gente pega subindo ele pega aqui, olha só humm olha, olha só ele pega descendo aí de mundo afora todo milhão todo milhão humm olha eita benza de Deus para não murchar como diz nossa gente mas ele está sentindo um pouquinho já o milho já está querendo uma chuvinha benza de Deus para não murchar mas ele já está meio murcho sentindo um pouquinho ai que maravilha já está maravilha nisso gente não é? sentado meio perto ai 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 eita coisa de fazer gosto eu vou mostrar mais um pouquinho ali na frente para você certo? dar uma pausazinha para a gente pegar ali na frente você está vendo aqui ele descendo você está vendo que até aquela pedra acolá isso é uma boa largura ai olha olha aqui é roçadão é roçadão é roçadão é roçadão e aí e aí está bonito o inverno é coisa linda é minha irmã é quem gosta muito de ver você lá não sabe ficar o aru é mariquinho né é mariquinho é dá um aluno para ela aí dizer que está tudo bem por aqui eu estou aqui na torreia olha 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 gente olha que maravilha tem aqui está vendo é o mesmo roçado olha que começa lá em cima olha que Renato não chegou nem perto do final lá lá onde vem o Tamoto está vendo olha vem arrudece a pedra por ali vai lá em cima na beira da estrada olha o partido do milho do Tatalo olha ele botou furando vai lá naquela casa lá está vendo olha eu dei a casa lá odiando a casa lá é um roçado que dê licença que dê licença viu é uma maravilha mesmo eita gente isso é coisa bonita olha para ali para frente não dá mais mas para ver mas ele vai até no final daquele mato lá está vendo é um grande roçado eu já estou dizendo que é mais de 3 hectares aqui viu mais de 3 pelo tamanho já estou dizendo que é mais de 3 hectares de milho aqui olha são tudo nesse porto aqui está vendo eita Tatalo velho plantou na hora certa a terra estava estava boa esperando a quintura pegou aquele período de janeiro que a plantação se deu bem ó que dá uma no milho aqui vai bater já bateu as paradas por aqui claro que precisa de uma chuvinha mais né mas e o cara é o cara Tatalo é o cara olha dá uma olhada aí por cima que eu não posso ver imagina uma vista aérea aqui por quanto seria lindo né eita vai longe o poçadão aqui vou ver direito quanto é isso aqui mas é de 3 hectares para lá para lá eu eu vi dizer que tinha sido 3 horas de trator aqui mas não sei bem da verdade 3 horas calculando assim podia dar 3 hectares né mas não sei mas é milho é bonito é bonito isso é riqueza é riqueza é riqueza valeu benção a Deus valeu aí gente que maravilha hein só alegria